É meus amigos, Anime Champions acabou de atualizar e muita coisa foi adicionada né mano, muita coisa foi mudada né E vamos lá, isso daqui é o Update Log como vocês estão vendo, então aqui a gente pode ver que a gente tem um novo mundo né Que é o Land of Ants né, que basicamente foi adicionado Hunter x Hunter né Nova Raid vai vir na próxima semana, novas missões, mais baús escondidos, não entendi muito bem isso aqui Nova habilidade Kirk né, Celestial, será que isso aqui vai ser melhor que Black Hole? Não sei Level Cap agora é 110, Kicker Roll Change né, tipo algumas coisas foram mudadas na roletagem rápida, vamos dizer assim né É, o Triple Rerode Kirk foi adicionado na loja de Robux né, ou com diamantes É, o Raid agora de, a Raid teve agora algumas mudanças né, é, mostra informações na porta se eu não me engano Tipo quando você vai entrar, é, a Portal, a Persever, enfim, isso aqui é com Xbox né, a DD Feedback, enfim É, agora aparentemente tem um Auto Lock pra Godly né Então tipo assim, você pode colocar só pra pegar Godly, só pra vender, isso aqui é interessante É, mudaram o menu dos personagens, já vou mostrar pra vocês Ahn, agora tem coisa de DPS Locate Near, tá isso aqui, enfim Ahn, Buff Balance Changes É, o Buff de Harmonia multiplicou, agora tem mais 75, ok É, Black Hole, Giant e Sniper Buffado Demonic, é, e Perfect, que isso daqui é coisas de item também aparentemente foi buffado Arcane e Concert também foi buffado Ahn, as torres no Tower foi dificuldade, meu Deus do céu É, agora os bosses do mundo, é, dropa tipo medalha depois de alguns minutos Ahn, aumentaram os talent stocks do dropar dos Spirits, isso aqui eu vou ver É, Cosmic e Mythical Skin Drops, é, eles dobraram a chance de dropar E também a gente ganha o dobro de Scrap quando a gente usa tipo as coisas Ah, lembrando que tem código, tá Se você quiser usar o código aqui, ó, Update 3 Update 3, eu acabei de usar o meu Deu algumas coisinhas aqui E, cara, coisa linda Eu tinha deixado roletando, deixa eu ver quantos Nossa, eu só consegui tipo uma Um negocinho, né, tá Mac, tá Mac A gente não vai chorar pelo leite derramado Enfim, mano, deixa eu já, nossa, já, realmente, né, liberou ali Último mundo, coisa boa, vamos colocar o som aqui Vamos lá, né, que a gente não pode vir por aqui, né A gente tem que teleportar lá em Spirit Town Ah, peraí, deixa eu fazer o seguinte, antes de qualquer coisa Deixa eu vir aqui em Pirate Town, antes de eu ir pros rolê Ó, o que mudou aqui que é interessante Agora, tipo, mostra as Netflix, né Nossa, o Giant mudou a imagenzinha, ó Isso aqui é Giant Vamos ver como é que tá o dano agora dos meus personagens Vamos lá, deixa eu equipar os melhores E aqui eu vou me destransformar Ó, o Takeshi tá dando 24 milhões de dano Não tá ruim Eu tô com dois, né Ah, é porque ele tá sem item Ops, peraí Deixa eu equipar o item dele Porque eu tinha tirado o item pra poder fazer Thumbnail Então vamos ver 29 milhões, mudou um pouquinho 24, 20 Nossa, mudou bem o dano dos meus personagens Tipo, é... Basicamente eu vou tirar um Black Hole Porque não tá mais valendo Provavelmente eu vou tentar colocar um Celestial aqui É... Enfim, isso aqui vai ser coisa pra depois Ah... Então mudou aqui Agora tá mostrando, tipo, mostra a passiva ali legal Isso é bem massa Isso é bem massa E vamos ver aí quanto que tá dropando Cada... É... Cada talent de cada gatinho Aqui ó, vamos ver Tá, agora tá dropando 9 Legal Tipo, já é... Já é um pouquinho a mais, tá ligado? Vamos ver se tem variável ou se só ficou 9 mesmo Tipo, tem uma missão ali que é pra pegar 3 Vamos pegar aqui 9 com 9 dá 18 É... Então tá dropando 9 mesmo Tipo, tá meio difícil essa parada aí Cara, ajuda, mano Ajuda Porque, tipo, a cada 2 que a gente pega É como se a gente tivesse pegado 3 de antes Entendeu? Então, obviamente, ajuda demais É... Outra coisa também que veio É... A... Kikri Roll, né? Aqui a... É... Onde... 399 Robux Ou... 28 mil... É... Diamonds Eu... Particularmente eu quero, né? Muito fazer aquilo ali Né? É... Comprar Mas eu tô sem Robux no momento, né? Eu só vou conseguir Robux daqui 6 dias Eu acho que eu não vou gastar... É... Meus diamantes pra poder pegar aquilo ali, né? Até porque eu posso gastar meus diamantes com outra coisa Não sei, ainda vou ver ali o que vale mais a pena E, cara, cadê o último gatinho aqui? Só pra completar a missão e ser feliz? Ir pro próximo mundo? E olha só 27 É isso mesmo, mano 27 ali Então, ó Vamos aqui já pro espiritital Porque pra você que não sabe, mano Você tem que... Quando... Quando... Quando tem atualização assim Você tem que ir pro portal lá Pra poder, tipo, pegar o mundo Tipo, não adianta tu querer... É... Tentar comprar ali É... Pelo TP Não Você tem que vir aqui E comprar o portal Que... 13 bilhões Caramba, carinha, hein? Carinha, mas vambora Vambora Que aqui não tem tempo ruim, não Pronto, chegamos Bem-vindo, João É... A... A orb tá custando 9 milhões É... Tem as missões aqui Nossa, mas... Eu tô dando hit kill aqui nos... Nos cupincha, mano Tá, tem as missões ali pra gente poder fazer Mas vocês tão ligado, né? O que que o papai tá mais interessado no momento Vamos tirar aqui os... Auto-ataque E... Vamos ver aqui A questão do Godly Ah... Aqui, ó Místico é o Godly Agora tem, tipo, a opção de locar e tal É... Vamos lá Fazer o de praxizinho Vamos ver como é que tá os personagens aqui De... De... De Hunter Hunter, né? Então vamos dar um... Ó, bonita... Nossa senhora Papai aqui já tá... Coisa de maluca, hein? Tá, vamos lá Eles tão vindo level 80 Isso é bem legal É... Veio no Etero aqui Caramba, tá Vamos um por um Primeiramente Deixa eu colocar o... Cara, esqueci o nome dele Leório É Leório, acho que é Leório Vamos lá Vai lá, Leório Ataca lá pra eu ver com a sua maletinha Cara, ele quer a maletinha Porque o Leório, ele quer ser médico, né, mano? Tem... Será que tem o... O... O? É, ele não tem, tipo, nenhuma habilidade Enfim É... Será que tem o Kurapika? Tá, deixa eu equipar isso aqui Tem esse Little Hunter aqui, ó Também Que não deve ter algo muito... Massa Cara, engraçado que tem o... A... Quimera aqui, esse tigrinho Tipo, ele... Ó Caramba Desse daqui tá... Já tem bem mais coisa aqui Tipo, Leório Esse aqui é aquele carinha É... Que fica na torre lá Que troca uma ideia com o Gon Pá Enfim, ó Tem o Rissoca Mano, legal que tem o Rissoca Ah... Deixa eu já fazer o seguinte Nossa, pior que o Locos Bendito Deixa eu tirar aqui Fiz aqui pra você Beleza Onyki Piao E aqui eles vão de 2 milhões Caramba Carinha os personagenzinhos ali Tá, agora a gente tem aqui O Rissoca Pra poder... Cara, o Rissoca eu tô... É um dos personagens que eu gosto pra caramba Mano, gente Então do Rissoca ele é muito da hora, né Véi Eu não lembro se é Rem agora Que é o que eles usam Se é Nem É... Eu não lembro exatamente Faz tipo um pouco de tempo de... Que eu não assisto Hunter x Hunter Eu vi que veio dublado agora Então, né Mas... Cara, legal isso aí Vamos usar aqui de novo É, nada de muito tipo Uau Meu Deus Mas legal Agora o que eu quero ver É o Netero Nossa, 200k de dano aqui Será que ele vai fazer alguma coisa Tipo de Buda Enfim, vamos ver Ah, é Cara, que Buda estranho Ó, as mil palmas Toma Ó, só palmada Blau, leu Blau, blau, blau Ai, ai Que da hora, mano Só Doideira, véi Eu vou deixar Um de cada Porque a gente precisa A gente precisa pensar na Na Thumb of the nail, né Então Beleza Deixa eu colocar pra vender aqui Pera Eu tenho Eu tenho Ah, tá Já tá o risco que eu salvo ali Pronto Agora Esse daqui Eu já posso colocar pra Pra vender, né Então Coloca aqui Raro Eu não peguei nenhum Aqui eu posso colocar Beleza Vamos ver quem é o raro Ah, o raro é o curapica Deixa eu pegar ele aqui Nossa, eu peguei logo Três dele, mano Vamos ver Será que ele vai usar Os nuchaco dele lá? Acho que não, né Mas A gente aqui é Louco Ah, usou sim A corrente Ah, ele usa aquele pêndulo Não é o nuchaco, não Ô, brisei É aquela correntinha dele lá Que ele usa o rei dele lá Pra ver, tipo, mentira Agora 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 eu botei fêmea, mano Ó, vamos colocar aqui o O curapica também pra Pra ir de vascão, né, mano Nossa, 11 milhões Só os dois aqui Já deu bastante grana Meczinho Pronto Agora a única coisa que falta aqui pra gente É pegar um mitiqueira, né, mano Deixa eu fazer o seguinte, então Já que a gente tá assim Vamos pegar um time de luck Ainda tá com o evento de dobro de luck Provavelmente Provavelmente o mítico é o Gon, né É Eu agora tô curioso pra saber Quem que é o O Cosmic, né Ah, não O Cosmic é o Killua Caramba É o Killua Godspeed? Deixa eu ver aqui por damage Onde ele foi parar Caramba A senhora tá faltando Tomar um solzinho Ô, que lua Nossa, mas muito luck isso aqui, ó Ô, ele é rapidinho Ó, 555 por dano de ataque Vamos ver qual que é Como que é a tua Beleza Brau 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 Tá Poxa Não, brabo demais Brabo Demais Bom Agora eu não faço muita ideia, né Do que realmente deve ser ali O Cosmic Eu acredito que deve ser o Gon, né Porque o Gon pra não ter saído agora Ó, aí eu não sei Se é o Gon adulto Ou também se é o Gon criança, né Isso é uma coisa que a gente Não vai saber muito bem Mas tá aí, rapaziada É O mapa, tipo Ficou bem bonito aqui É, tipo É a aldeiazinha Das quimeras antes Deixa eu dar uma humanidadinha pra cá Pra ver o que a gente tem Aqui Provavelmente tem missão A gente não vai conseguir passar Não consegui passar tranquilo Caramba Ô, que mapa grande, cara Eles fazem uns mapas muito grandes Cê tá doido Vamos ver aqui Se tem alguma coisa diferente pra cá Que isso Ele tá voando Achei que tava usando o script Olha Se eu vejo Se eu vejo alguma pessoa que eu conheço Usando o script Ah Meu Deus do céu Aí eu indo aí do cabeça Caramba Ô, não chega no final do mapa, não? Chega no final do mapa, não? Tá Tem alguma missão pra poder Puxer Mine Rig Eu não vou fazer isso aqui agora Porque como eu disse pra vocês Eu já tô descobrindo coisa aqui Ó A Pitou Então provavelmente Não vai ter ela De personagem pra rolê Só tem alguns jogos Que usam ela como personagem, né? Nossa, mano Que mapinha grande, hein? O cara quando fez isso aqui Tava inspirado Queria fazer um Battle Royale Nossa Senhora Meu Deus Mano Enfim Depois eu vou fazer Depois eu vou explorar isso aqui Com mais calma E entender Tipo O que tem em cada lugar O que não tem O que deixa de ter Nossa Tem coisa pra lá ainda Meu amigo Mano Esse mapa Ele é Infinito Praticamente Mas Tropa É isso, mano É Cara Gostei da atualização De Hunter x Hunter, né? Ah A gente tem que ver lá no No Em Champion City Como é que tá ficando A questão das rides, né? É Vamos ver aqui Se mudou alguma coisa Aqui não mudou nada Mas o que falaram É que Eu acho que agora Na porta Aqui em cima Spirit Town Ride Jones Impossible Tipo Agora mostra ali Que ride a gente tá indo Deixa eu ver se aqui Em Ascension mudou alguma coisa Não Não mudou nada Já esperava que não tivesse Mudado nada Agora tem aqui as Kirks, né? Que a gente pode roletar Lá no esqueminha de Deixa eu selecionar aqui Index Vamos ver Celestial Celestial Mesmo É Mano Agora o negócio Vai se fazer combo De Celestial Com Black Holy, mano Vai ser doideira Mas a gente vai atrás Ali tem o negócio De Cosmic E aqui, se eu não me engano Agora tem a Lauderboard De DDPS, né? Tem cara aqui dando Pô, a gente já consegue Se eu Se eu fazer Mano, eu posso fazer o seguinte Aqui, ó Equipe Bash Deixa eu colocar aqui Os meus meninos Pra poder atacar Será que eu consigo Entrar assim? Deixa eu pegar aqui O 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 Tirar Aqui 1.20 Ah, se eu usar Se eu usar Tipo, poção Aqui Eu sei que eu consigo Pegar o O Top DPS Ali Mas, né? Nossa 8 bilhões De DPS, mano É muita coisa Bom, rapaziada Mas é isso, mano O 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